Lá nisso, a enchente começou no mês de janeiro. Nós estamos chegando aqui já ao meio do ano, fechando o meio do ano. E agora que estão fechando lá, conseguindo resolver a questão dos desabrigados que ficaram lá no parque de exposição. É muita, muita lentidão. Eu vou te contar um negócio. Ô Léo, uma outra coisa pior. Sombrite é um negócio que você encontra em qualquer lugar, cara. É verdade. E a gente chegou a falar aqui a respeito desse assunto, cobrir as barracas com alguma outra coisa. Não, mas pelo amor de Deus, mas eu cantei a pedra no dia, o Sérgio Melo lembra, o Sérgio Pires lembra. Quando disse, nós vamos agora ver como é que fica a situação daqui a 30 dias, disse, pode parar. Já botaram 30 dias no lixo. Mas que é isso? Essas coisas, ou você resolve na hora, ou você não resolve mais. Essa semana foi que foi publicado no site do governo a relação das pessoas que foram selecionadas para receber o auxílio do governo. Olha só, uma outra coisa que está acontecendo, que também resultou da enchente, mas uma demora de tomada de solução doentia, é a questão da estrada de ferro Madeira Mamoré. Que se transformou, além da sujeira, do abandono, se transformou numa cracolândia. Quero fazer um apelo aqui para as autoridades, para as autoridades policiais. Vão lá tirar, dão uma limpada, se não dá para limpar fisicamente, para limpar a bagunça que está lá. Os drogados tomaram conta da estrada de ferro Madeira Mamoré. Pedra no Itapume que botaram e põe mais na frente. Olha aqui, olha aqui. Deixa eu aproveitar o embalo, já que vocês estão lá na Madeira Mamoré. Lá na Madeira Mamoré. Então vamos dar um recadinho antes. Vamos. Aí eu falo. Na torcida, drogaria e cosméticos Pax Norte, tudo para você se sentir bem. Na torcida, Porto Velho Shopping, assista aos jogos na praça de alimentação. Na torcida, Uniron, vestibular programado. Uniron.edu.br Pronto, Benito. É o seguinte, vocês estavam lá na Madeira Mamoré. Gente, os comerciantes do centro da cidade de Porto Velho estão pedindo socorro. Os empresários não aguentam mais os desmandos e aquela proliferação de vendedor ambulante nas calçadas, em frente às lojas. Está um desespero. Está um verdadeiro mercado perso. O comércio de central ali sofreu um prejuízo nessa Copa do Mundo impressionante. Houve ali uma avalanche de ambulantes peruanos e bolivianos. Forraram o centro da cidade com material da seleção brasileira, esse negócio todo. Foi um... Camiseta, bom, né? Camiseta, um pandemônio. Fuleco. E o que eu não entendo é a omissão das autoridades, porque é o seguinte, ali naquela calçada, no centro da cidade ali, próximo ao Bradesco, subindo aquela coisa toda ali, os camelôs que ali ocupam aquela calçada, ocupam também o estacionamento. Porque aqueles carros que estão ali, são deles. Passa o dia todo? Passa o dia todo aqueles carros estacionados ali, com produtos dentro lá, aquela coisa... Aquela... O armazém. O armazém deles. E olha, e é o seguinte, ninguém pode estacionar. Nem andar na calçada. Nem andar na calçada. A situação é complicada. E tive informação... Ui, que susto. Tive informação que ali você encontra, desde o whisky importado, deve ser made em Paraguai, mas é, né? É... E outras cocitas mais. Até cocaína importa. Exatamente. E outras cocitas mais. E ninguém toma providência. Tá um desmando. Olha aqui, ó. E outra coisa, Beli, o que proliferou nos últimos dias de vendedores de DVD e CD pirata, no centro, na Sete de Setembro, não é lá na Zona Leste, não, é aqui no centro da cidade, na porta das lojas, não tem uma autoridade pra tomar um... Um corrente de desmando. Olha, eu só queria lembrar o seguinte... Mas eu acho que vão tomar agora, porque eles já começaram pelo pessoal do Rondon Cap, né? Ah, é. Não, aí é outra. Deve ser agora todo mundo. Ou não vai ser todo mundo. Não, o Rondon Cap, que empregava mais de duas mil pessoas, aí eles não... Deus não livre, não pode... Tá lá todo mundo fazendo essa concorrência desleal com os comerciantes estabelecidos. O empresário paga imposto. E o pobrezinho do vendedor de Rondon Cap. Eu só queria lembrar o seguinte, eu só queria lembrar o seguinte, toda cidade, não é só a nossa, tem um negócio lá chamado código de postura. Ah, só que... Agora, é preciso que haja... Mas tem que fazer cumprir, né? É preciso que haja a prefeitura tenha postura. É, mas aqui é código de prescura. Para aí, pô, eu vou manter a postura, né? É, exatamente. Vamos manter a postura. Não vamos acertar isso aqui agora no intervalo, pô. Sem prescura. Para com isso. É isso, pô. E a gente volta. Vá, corta, 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 corta. Para aí, Beni, o que é isso, pô? Pô, calama, irmão. Vá, corta, 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 corta. E aí, pô, calama, irmão. Obrigado.